Oi pessoal, aqui é a Kátia do canal Kátia Ferreira Suculentas e o tema do vídeo de hoje são as top 10 da semana isso mesmo, voltamos e voltamos com tudo com esse quadro que todo mundo ama onde eu vou falar de 5 suculentinhas menores e 5 suculentinhas que são gibifloras com identificação e dicas de cultivo já gostou do tema do vídeo? deixe o seu like, compartilhe aí nas suas redes sociais para mais gente que quer vir conhecer e aprender um pouquinho sobre essas lindezas e se inscreva aqui no canal, é de graça, não custa nada, ajuda muito o canal a crescer e mais gente vir conhecer essas lindezas quer comprar essas plantinhas? acesse o nosso site www.kátiaferreirasuculentas.com.br que tem muita coisa linda lá suculentas, vasinhos, decorados, insumos tudo o que você precisa para cultivar as suas plantinhas então vamos lá conhecer essas lindezas de hoje? vamos começar mostrando para vocês que aqui, olha para vocês verem já abri o sombrite vermelho parte dele em cima das bancadas aqui de venda porque anda muito, muito quente o sol está aí fritando aqui na minha cidade chegou aí a quase 40 graus e na cidade de vocês, contem aí para mim, deixem para mim nos comentários qual a temperatura que atingiu aí nesses dias tive que abrir aqui um pouquinho porque as suculentinhas estavam sofrendo um pouco tive algumas que queimaram depois eu vou mostrar ali para vocês então eu resolvi puxar aqui na parte da minha coleção eu não puxei o segundo sombrite vermelho porque não estava tendo problemas o jeito que o sol vira aqui então aqui estava pegando menos sol e aqui estava mais então eu puxei só aqui esse sombrite eu consigo regular ele puxar mais ou menos esse de cima é fixo então sempre tem o sombrite vermelho 35% para quem pergunta em cima aqui gente é lona então não chove aqui dentro aqui uma lona para estufa de 150 micras que é a dimensão dela lá então tem a lona, um sombrite e esse outro vermelho quando chega assim nessa época agora que o sol aumenta muito eu puxo ele também ficando num total de 65% com sombrite vermelho eu tive que fazer isso por causa daquele que queimou algumas plantinhas vamos lá né vamos ver a primeira linducha que eu vou mostrar para vocês hoje é essa maravilha aqui da falcatra folha larga a gente não veio agora falar tanto dela mostrar ela tanto aí nos vídeos né quando eu comecei a colecionar essa aqui era muito rara era difícil de ser encontrada difícil ainda continua a falcatra folha fina que é essa daqui ó ela é mais fácil de ser encontrada a gente encontra ela com grande facilidade que é essa aqui tá vendo a diferença da largura das suas folhas então essa aqui a gente encontra bastante mas a de folha larga principalmente assim num tamanho já bom assim num tamanho bonito é difícil de ser encontrada porque o crescimento dela é bem lento ela demora para ela chegar nesse tamanho aqui demora bastante vou falar para vocês uma muda desse tamanho aqui vai uns 3 anos principalmente se ela for mudinha por folha porque é isso mesmo ela também brota por folha é um pouco difícil da gente conseguir tirar a folha dela destacar aqui do tronquinho mas dá para fazer se você conseguir destacar a folhinha sem estragar aonde ela brota aqui ela brota eu já fiz mudinha por folha dela é bem lento o crescimento mas dá para fazer por decapitação é um pouco mais rápido por decapitação é um pouquinho mais fácil de conseguir tem outro meio que algumas amigas minhas já conseguiram fazer muda dela que é só deslocando um pouquinho aqui a folha aí você desloca um pouco que a folha do caule ela solta brotinho aqui eu não fiz assim ainda mas tem várias amigas minhas que já conseguiram fazer principalmente a Mayra a Mayra lá do seu canal nossa ela conseguiu fazer ela é uma expert nesse caso aí de fazer fazer mudinhas para ela focar a folha larga desse jeito ela é uma suculenta de sol pleno ela é de sol bem fácil o cultivo não dá trabalho nenhum então dá para você ter essa lindeza eles conhecem ela também por planta avião né porque ela parece a hélice de um avião olha para vocês verem como realmente parece olha olha que lindas parece bastante mesmo o formato de uma hélice maravilhosa né lindíssima vou destacar também hoje aqui para vocês essa daqui que eu fiquei apaixonada a hora que eu cheguei aqui que é a opalina gente olha como estão lindas essas opalinas ela foi uma das minhas primeiras suculentas muito fácil de cultivar ela fica bem linda quando bem adaptada ao sol ela fica até mais rosa do que ela está aqui ela fica mais rosinha assim por fora e o meinho mais clarinho ela é bem fofucha brota muito bem por folha tá já fiz bastante mudinha dela é difícil perder uma folhinha dela de tão bem que ela brota solta também brotinhos laterais olha aqui para vocês verem olha isso aqui é brotinho brotinhos laterais e por decapitação também ela dá bastante mudinha também uma suculenta de sol pleno e todas as suculentas que eu vou mostrar para vocês aqui hoje gente o substrato delas a rega tudo é igual tá o substrato bem drenável para suculenta a suculenta não gosta de substrato encharcado a não ser uma e outra mas essas que eu vou mostrar para vocês hoje são todas com substrato bem drenável e a rega somente quando o substrato estiver seco fala ai Kátia mas quantas vezes por semana gente não dá para falar porque muda muito por exemplo aqui na minha estufa eu sempre faço a rega uma vez por semana mas essa semana eu tive que abrir uma exceção hoje é sexta-feira e ontem na quinta-feira eu tive que fazer uma rega porque como foi muito quente esses dias fez muito calor fora do normal elas sentiram bastante e uma característica delas é que elas se fecham olha para vocês verem essa daqui como está fechadinha tá vendo ela está morrendo ou coisa assim não isso aqui é completamente normal tá elas secam as folhinhas de baixo para pegar água para elas e elas fazem esse jeito assim de fechar num formatinho de parece uma enxofra né gente bem fechadinho por que que ela faz isso ela fecha o seu miolinho ela fecha para essa daqui a linda din tá gente para preservar o seu miolo porque quando o sol vem e queima as folhas de fora essa aqui não é o caso dessas essa daqui ó essas coisinhas da beirinha aqui é que quando elas vieram de olambra a caixa delas virou e essas pontinhas pegaram então deu de estragar a pontinha mas está totalmente sequinha não é fungo não é nada completamente normal tá então voltando aqui ela fecha para proteger o seu miolo porque se queimar as folhas de fora a sua suculentinha vai simplesmente com o tempo descartar aquelas folhas que foram queimadas sair folhas novas e continuar bem mas se queimar o miolo dela o miolinho aí ela morre o que você deve fazer se queimou só as folhas de fora você deixa do jeito que está normal não tira não deixa ela abortar sozinha porque enquanto a folha estiver dando nutrientes para ela ela vai continuar se a folha estiver assim ó sequinha você pode e deve tirar tá aqui não dá para me tirar tudo né gente porque é muita planta às vezes não dá tempo mas eu estou precisando fazer essa manutenção tá vendo essas folhinhas estão sequinhas então ela não tem nenhum nutriente mais para fornecer para plantinha mas se elas tivessem com um pouco olha essa aqui por exemplo olha tá vendo a pontinha dela está seca mas aqui embaixo ainda tem nutriente ainda está gordinho então eu vou deixar a folhinha mais um pouquinho a hora que ela acabar de secar eu tiro se queimou o miolinho da sua planta o que você pode fazer para você não perder a sua espécie você vem e decapita que quando você fizer a decapitação a plantinha vai entender que ela tem que sobreviver e vai soltar brotinhos no tronquinho então você vai ter brotinhos novos e não perde a sua plantinha para você perder no total só se a queima for muito grande se vocês quiserem mais detalhes mais vídeo mostrando sobre a queimadura solares para identificar queimaduras esse tipo de coisa deixe nos comentários que depois eu faço o vídeo para vocês vamos lá vamos continuar aqui nas nossas plantinhas o próximo que eu vou mostrar para vocês hoje é o tapete persa gente eu estou encantada eu vou começar com esse aqui que está maior para vocês verem esses aqui da frente são de venda esse aqui é meu da coleção olha gente que botão mais lindo nossa eu fiquei apaixonada fiz até um rios coloquei no meu status de emoção eu nunca vi a flor do tapete persa pessoalmente vai ser a primeira vez que eu vejo olha que coisa mais linda gente os botãozinhos estou encantada o tapete persa é bem fácil cultivo tem vídeo aqui no canal que eu falo só sobre ele dou destaque total mas assim falando meio por cima que se não fica muito longo ele é uma planta de fácil cultivo de sol pleno para ele dar flores assim ele tem que ficar no sol pleno se você cultiva o seu com menos sol e ele nunca deu flor o motivo é esse é a falta de sol quando ele pega mais sol ele fica com esse tom mais avermelhado mais marrom é que ele está pegando bastante sol então olha que lindo os botõezinhos porque ele demora gente a primeira floração de um tapete persa demora anos quando você faz uma mudinha como que você faz muda do tapete persa assim ó você corta um galinho dele tá deixa secar aqui a pontinha depois você coloca ele só por cima do substrato você não enterra tá você deixa ele só assim por cima do substrato ele vai soltar raizinhas aqui ó e raizar ele não solta raiz aqui na ponta ele solta aqui aonde está em contato tá vendo então você coloca assim ele vai soltar raizinhas e com o tempo você vai ter aí um vaso bem lindo depois que ele soltou as primeiras raizinhas você vem cobre normal ali fica sem problemas tá o substrato dele é igual dos outros que eu falei aqui pra vocês hoje tá todas são substratos e regras iguais mas gente eu tô encantada olha aqui pra vocês verem esses outros aqui que estão pra venda tudo soltando botãozinho ó tá vendo botãozinho já na ponta botãozinho também aqui já na ponta esses aqui que eu ia começar a mostrar pra vocês que são os potes noves menores também já tá começando a soltar os botõezinhos olha aqui pra vocês verem botãozinho botãozinho ai eu tô encantada até tô torcendo pra não vender viu porque se não vender vocês imagina como que vai ficar isso aqui cheio de flores que coisa mais linda eu estou apaixonada uma que é lindíssima olha só que coisa linda que ela é gente essa daqui é a eufórbia globosa olha que incrível gente ela vai enchendo soltando assim as mudinhas uma em cima da outra essa daqui pode ter outras formas de propagar ela mas eu não conheço a que eu sei é assim ela solta as mudinhas laterais e vai enchendo os vazinhos esse aqui é um potinho onze olha que coisa mais linda mudando ele agora pra uma cuia vai ficando assim incrível vai enchendo ficando gigantesca pra a mudinha dela você tira cada uma dessas bolinhas aqui deixa eu pôr aqui pra me mostrar pra vocês já é uma mudinha tá vendo cada uma dessa aqui já é uma mudinha você vem aqui coxa tira ela ela vai soltar um leitinho branco porque todas as eufórbias sortam esse leitinho branco tome cuidado porque pode ser que você tenha alergia a esse leite tá não deixe entrar em contato com a sua pele e também não coloque na boca alguma coisa assim tá você pode se intoxicar eu aqui eu sei que eu não tenho alergia a ela então não tem problema se relar na minha pele mas se você não sabe evite deixar encostar na sua pele você vem aqui gira tira uma mudinha dessa eu não vou tirar aqui tá porque esses aqui são potinhos pra venda pra não danificar porque quem compra comigo do jeito que tá o vasinho vai tá não vou tirar duas três dessa pra fazer mudinha e danificar a suculenta do cliente não vai do jeito que tá aqui tá então olha pra você ver você vem tira uma mudinha dessa deixa secar aí uns dois três dias depois você já pode colocar em cima de um substrato sequinho e deixar ela lá com o tempo você vai colocando a água aos pouquinhos né que ela vai ficando linda mas gente como não se encantar olha pra vocês ela solta tipo de um pelinho é meio rosinha nas pontas tá vendo coisa mais linda e uma folhinha olha só ah gente eu fico encantada a natureza é perfeita e tem uma versão nova que eu conheci agora que é bem pequenininha essas bolotinhas bem pequenininha mesmo eu vou mostrar ali pra vocês coisa mais linda é a alfórbia mamilares mínima vou lá mostrar pra vocês essa daqui é a alfórbia mamilária mínima olha pra você ver ela é igual a outra solta as mudinhas isso aqui eu não entendi gente eu tô achando que isso aqui é flor olha pra vocês verem quem conhece aí deixa pra mim se é flor eu tô achando que é soltou uma aqui e aqui ó tá soltando outro começando a soltar eu tô achando que é florzinha essa daqui ó não é que tá doente não gente é a mesma coisa que aconteceu com a outra quando veio o potinho virou tá vendo daí deu de estragar as pontinhas mas olha como já está brotando tá ficando linda mas olha o detalhe pra vocês verem gente é bem pequenininho olha quanta mudinha pequenininha aí pra fazer mudinha é o mesmo caso lá da outra tá você vem aqui tira um galinho desse aqui ó tá esse aqui não tem problema tirar um que não vai dar falta só pra mostrar pra vocês o que eu falei que solta o leite eu acho que acho que essa não vai soltar não ela destacou ali ó ó o leite ó tá vendo aonde você encosta ó ela solta esse ó tá vendo esse látex branco então tomar cuidado com esse aqui se você tirou a mudinha desse aqui deixa secar um pouquinho alguns dias depois já pode colocar aí no substrato você já tem uma mudinha olha que linda bem fácil o cultivo bem maravilhosa outro que eu mostrei no rios hoje gente nem é é destaque mas eu tenho que mostrar pra vocês é esse cacto vermelho aqui olha que lindo o botão dele gente tenho dois lenduxos lá no site e esse lindo aqui tá de botão que coisa mais linda do mundo a última das menores que eu vou destacar pra vocês é a chiveria fantastic fontime gente olha que linda quando ela chegou ela não tava com essa cor maravilhosa meia rosadinha ela tava meia pálida essa aqui até tá um pouquinho mais pálida ó que ela tá debaixo dos galinhos aqui da da prolífica que olha só pra vocês verem também gente olha a prolífica coisa mais linda o potinho tá lotado olha aqui que lindo colocar esse aqui no acui 21 e todos esses galinhos dela aqui ó são mudinhas depois eu vou fazer um vídeo pra vocês contando esses detalhes tá aí voltando aqui a fantástica olha quando ela tá mais na sombra ela fica mais cinzenta né mais cinzentinha e quando ela já pega mais sol ela pega esse tom mais rosado que fica lindo demais e ela quer dizer gente fantástico fantime cascata olha a florzinha aqui da outra olha da prolífica eu começo a falar não consigo olha que lindo me tirou minha atenção aqui ó olha lá ó a florzinha dela ela quer dizer fonte de água olha que coisa é fonte né olha que coisa mais linda gente parece uma fonte mesmo ó que ela vai sair nas folhinhas assim ó em formato de cascata e vai erguendo olha que coisa mais linda lateral ela é bem fácil de cultivar não costuma fungar dar problemas essas coisinhas estão saindo aqui ó são hastes florais pela haste floral dela a gente consegue fazer mudinhas também essas folhinhas aqui ó da haste são bem pequenininhas mas brota eu já fiz mudinhas aqui por haste floral dela olha só olha a unha se eu já sujei ali pegando vazinho olha só gente tá vendo você tirou essa folhinha aqui intacta aqui você coloca pra brotar que ela brota só que um cuidado tá folhinhas tão pequenininhas assim você não pode deixar ela assim no lugar que pega muito sol principalmente no comecinho até ela brotar porque senão como ela é pequena ela vai desidratar e não vai brotar tá então o segredo é esse você coloca no lugar que pega só o solzinho da manhã tá e deixa até os brotinhos maiores quando tiver maiorzinho daí você coloca ela no sol pleno mas quando for bem pequenininha não senão elas vão morrerem tá elas são de sol pleno por decapitação também ela sai bastante brotinho tá essas folhas maiores também brota mas essas pequenininhas a gente cabe usando até mais né que a gente fica com dó de ficar arrancando aqui a folhinha mas é uma suculenta maravilhosa de facilíssimo cultivo vamos para as grandonas agora vamos começar as gigantes com essa maravilhosa aqui que é a Diamond State gente eu não consegui não mostrar pra vocês olha que coisa mais linda que ela tá olha essa cor que tom de vermelho mais lindo e ela chega a ficar até mais vermelha tá a minha matriz ali tá mais vermelha ainda ela fica assim forte grande mas não é tão gigantesca ela chega aí pegar uma uma cuia 30 mais do que isso eu não vi ainda mas pode ter também olha que incrível olha quando as folhinhas dela é mais novinha ela é mais clarinha com os contornos vermelhos tá vendo os contornos vermelhos depois ela vermelha a folha quase toda e o mais incrível que eu acho dessa ciculenta é que as suas folhas são todas diferentes tá vendo em formatos diferentes essa aqui já tem um ondulado essa daqui já é outro formato essa é outro tá vendo elas são todas diferentes essa daqui já tem uma folha mais chatinha ela é muito fácil de cultivar dá bastante mudinhas aqui embaixo assim no caule tá já fiz bastante mudinhas assim a hacha floral dela a gente consegue fazer mudas também e por decapitação também ela dá bastante mudinha então ela é ideal pra quem tá começando a cultivar suculentas como ela não dá nenhum trabalho e se multiplica bem ela é muito ideal também pra aquelas pessoas que querem investir pra revenda é muito muito boa mesmo você vai ter um bom retorno porque ela é linda cores lindas e fácil de cultivar outra que vamos destacar hoje até lá no site tá uma foto dela mais antiga não tá tão linda quanto ela tá agora essa maravilhosa aqui é a Magic Lang olha gente que coisa mais incrível olha soltando carúnculas já ela é um tom marrom maravilhoso aqui na beira fica só um contorninho vermelho e ela dá carúnculas bastante carúnculas quanto mais sol mais estresse mais carúnculas ela solta tá vendo que linda as gigantonas como essa ela dá mais mudinhas por haste floral né e por decapitação olha pra vocês verem aqui tem uma verruga e olha lá no centro já tá vindo mais folhinhas com verruga ela gostou do estresse muito muito mesmo é uma dessas aqui vai pra venda a outra vai ficar pra mim lógico né gente olha que coisa mais linda perfeita né outra que não dá carúnculas mas tá dando um show aqui que eu não consegui deixar de olhar é a merida olha isso gente olha se não parece ser de mentira a sua folha é tão dura que parece até que é de plástico olha que linda ela é um tom bem marrom ela fica bem babadada bem babadadinha e olha é no meio ela é um tom de verde mais claro e em volta um tom de marrom olha que contraste perfeito olha pra vocês verem olha as folhinhas de baixo secaram ó tá vendo completamente normal eu tenho que essa semana arrumar um tempo tirar essas folhinhas aqui e olha que incrível que linda que ela tá gente ai que lindo ela é muito fácil de cultivar olha a outra também essa aqui tá disponível lá no site muito muito linda ai que amor também faz brutinho mudas por decapitação por achifro lá vou mostrar aqui pra vocês um caulezinho que eu tenho aqui de merida que eu decapitei e já tá soltando mudinhas olha aqui que linda gente olha só a folha mais velha que tinha aqui eu coloquei a folha que saiu ela soltou tá vendo que as rolhas grandes não dá muda é muito difícil às vezes sai mas olha a maioria das vezes ela faz isso ela solta a raiz mas não solta brotinho mas mesmo assim eu não deixo de colocar aqui porque vai que solta um brotinho né essa daqui por exemplo eu não vou descartar ainda ela tá soltando aqui uma folhinha mas ela tá bem estragada eu acho bem difícil ela soltar alguma coisa mas eu vou deixar aqui e olha essa mudinha que linda gente aqui tem um negocinho marrom acho que é queimadura de sol mas olha que perfeição desde pequenininha já vem bem babadada bem linda quem gostou aí da Merida esta também tá dando show gente olha só essa lindona aqui é a Herprestos vocês não ligam eu nunca pronuncio aí que o pessoal que já me segue há mais tempo sabe que eu sou o terror não sei pronunciar muito bem não aqui o que vale é o amor pelas plantinhas e a intenção gente olha que linda que ela é ela é um tom azul maravilhoso e olha só as beirinhas roda eu não sei falar pra vocês se ela solta carúnculas ou não eu vou pesquisar e na edição do vídeo eu deixo escrito embaixo aqui pra vocês junto com a identificação se ela dá carúnculas ou não porque a outra que eu tenho ali ainda não deu carúnculas também mas olha só eu tô apaixonada pra mim não precisa nem dar carúnculas porque essa cor com esse babadinho né com essa formação rosadinha nas pontas tá linda demais olha que perfeição essa maravilhosa aqui que tá um escândalo de linda é a gorgons groto isso mesmo gente a gorgons groto olha que coisa mais linda que tá essa muda aqui gente olha que paixão já tá quase tamanho de uma matriz ela é muito lindona ela dá carúnculas mas depois de mais velha um pouco mais velha e olha as beirinhas da folha dela gente como que ficam lindas bem babadinhas olha só que tonalidade gente ela chega a ficar até mais roxinha mais roxa ainda do que tá aqui né é uma das que eu tive primeiro aqui no cultivo bem fácil de cultivar bem linda mesmo essa aqui não tem erro é maravilhosa nem vou falar pra vocês né gente a moda de reprodução porque todas são iguais não adianta eu ficar repetindo aqui pra vocês né as grandonas o jeito de fazer mudinhas é tudo parecida não muda muito olha o destaque que ela dá no meio das outras coisa mais linda essa maravilhosa aqui é a Farien de Ice olha só gente ela simplesmente é apaixonante ela fica bem clarinha assim no miolo e olha as beirinhas dela vai ficando bem vermelha tá vendo aqui não tem edição no vídeo viu gente é a cor dela mesmo aqui tá um pouco mais forte a cor porque eu fiz rega ontem e vocês sabem que as suculentas quando a gente rega elas destacam mais as cores dela né quando elas estão mais sequinhas elas ficam mais neutras os tons mas mesmo assim gente olha que coisa mais linda essa aqui é aquela assim fácil facilíssima cultivo ela dá muita mudinha então pra quem tá começando aí e é maravilhosa porque ela vai se reproduzir muito dá muita mudinha pra você tanto de haste floral como por decapitação então vai ser um investimento aí que ela já não tá tão cara você vai investir numa matriz dessa daqui e rapidamente vai ter o seu retorno porque é muito linda e quem vai cultivar na sua coleção não vai ter erro vai conseguir fazer mudinhas pra trocar com as amigas vai conseguir fazer mudinhas pra fazer aqueles canteiros cheios maravilhosos então é ganho pra todo mundo o destaque de hoje é essa maravilhosa aqui da Lilac Frosch olha que linda gente ela foi muito procurada mas eu não tinha agora eu tenho só essas duas mudinhas disponível já com verrugas olha só quanta verruga gente ela fica bem lilásona eu vou mostrar pra vocês ali agora a minha matriz pra vocês verem que show olha isso gente que coisa mais linda vou filmar de cima pra vocês verem é um escândalo de lindeza ela é bem fácil de cultivar não tive problema aqui com a minha a minha já tá até mais compridinha o caule olha pra vocês verem precisando tirar as folhinhas olha só tá vendo tirando aqui fica bem lindona essa daqui o que eu vou fazer nela agora quando eu for fazer manutenção vou fazer uma decapitação nela aqui né pra ela ficar baixinha de novo gente mas essa ela tá tão linda aqui olha pra vocês verem ela não tá estiolada ela só é o crescimento normal mesmo porque elas vão secando as folhas de baixo olha aqui pra vocês verem ela é morosa como também tá assim ó tá vendo isso aqui é crescimento normal agora essa daqui já tá estiolada tá vendo a diferença olha como as folhas estão longe umas das outras e essas aqui não essas aqui tá pertinho ó essa aqui tá mais longe que a caruncle não deixa né gente chega perto mas olha só tudo pertinho e a outra tá longe então essa daqui eu vou fazer uma decapitação nela aqui né pra ela voltar a ficar normal e essa daqui essa aqui por curiosidade é a Lilac Snow ela é diferente da Lilac Frosch linda também tá vendo que lindeza mas a Lilac Frosch ganha meu coração gente olha que lindeza bem fácil de cultivar ainda que é melhor ainda tá vendo só pessoal o vídeo de hoje foi esse deixa aí nos comentários né temas que vocês querem o que vocês querem que eu faço a vídeo que eu faço aqui pra vocês até o próximo vídeo tchau